Esse bitinho novinho é meio irado, o outro querendo fazer ele de fêmea, não é uma promessa aí, esse bitinho bem novinho. Aqui é assim, ó. E até a campeada hoje não deu certo, felizmente, mas amanhã estarei indo para a campeada, estarei postando vídeos novos aí pra galera. Mandando um alô aí também para cibiteiros do Maranhão, cibites e cia do RN, galera presente aí, galera de Canguaretama. Tomei nessa ordem toda aqui no Conselho.